Yes! Terminamos mais uma série de vídeos e essa foi especial, os 5 valores para a prosperidade provados pela ciência. A ciência mostrando que a gratidão, a dedicação, a honestidade, a rapidez e excelência no que faz e a meritocracia trazem prosperidade para a sua vida. Parabéns, sim! Bora caminhar que nós temos muita mais, muito mais coisas para ver. Entra no vocêaprendeagora.com e assiste as aulas na sequência.